A Argentina está na final da Copa América. A seleção de Messi bateu o Paraguai por 6-1. Acusado de marcar poucos golos nesta Copa América, a Argentina não fez por menos e marcou mais num só jogo do que no resto de toda a competição. Marcos Rojo abriu o marcador aos 15 minutos. Na meia-final contra o Paraguai, o 2-0 surgiu ao minuto 27 por Passetora, a passe de Lionel Messi. O Paraguai reduziu ainda antes do intervalo por Lucas Barrios, mas o equilíbrio do resultado foi só aparente e durou pouco tempo. Logo aos 47 minutos, no reitamento, Di Maria fez o 3-1 e depois desta grande jogada de Lionel Messi, Di Maria voltou a marcar. Aqui um primeiro remate de Passetora e na recarga o número 7 das Pampas a fazer o 4-1. Lance que merece repetição, acima de tudo, por isto, Lionel Messi a fazer verdadeira miséria da equipa do Paraguai. Depois do slalom do número 10, tudo ficou mais fácil. Passetora num primeiro remate, defendido por Vilar e Di Maria a fazer o 4-1. O mesmo Di Maria também no 5-1, mas a fazer o centro para o golo de Cunaguero, que logo a seguir foi substituído por Higuaín, a quem 2 minutos bastaram para deixar o nome na lista dos marcadores. 6-1 final por Higuaín. Nos anteriores 4 jogos, a Argentina tinha marcado apenas 4 golos. No 5º fez 6 e apurou-se para a final de sábado, às 9 da noite, com a equipa da casa, o Chile, desta meia-final, ainda mais uma nota. 6 golos, nenhum da autoria de Messi, que não marcou, mas foi muito importante para a vitória da seleção dos Pampas.